Se não fossem as minhas tias com todos os mimos Ou se o menino fosse mais amado Se não desse errado, não seria eu Se o fato é que eu sou muito do seu desagrado Eu não quero ser chato, mas você é honesto Eu não sei o que você tem contra mim Você pode tentar por horas me deixar culpado Mas vai dar errado, já que foi o resto da vida inteira que me fez assim Se não fossem os ais e não fosse a dor E essa mania de lembrar de tudo feito um gravador Se não fosse Deus, bancando o escritor Se não fosse o Mickey e as terças feras e os esses pandem E o andar de cima da primeira casa em que eu morei Dava pra chegar no morro só pela varanda Se não fosse a fome e essas crianças e esse cachorro E o Sancho Pança, se não fosse o Cone e o Capitão Gancho Não seria eu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto